A guitarra mais apaixonada no Brasil, com o funilho, Fabinho Pantera Em meu peito sinto tudo fora de lugar Foi só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Tá difícil respirar Eu não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como, não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Hoje os meus amigos tentam me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo contendor Em meu peito sinto tudo fora de lugar Pois só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Está difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como, não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos Fujo dos amigos, tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo protetor Fique-me, Lulinha O boiado Cuida Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos te amegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem Se tu tá me querendo Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos te amegar Vamos te amegar mais eu Vamos, mulher Eu tô é pronto, viu, Lulinho Ei, ei, eu é bom demais Nossa, é com raiva, não é bom? Não é bom, bicho E meus parceiros me ligaram Perguntando onde é hoje Que tem fai e desmantelo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz E qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem putaria Veio a noite viradia Carro lotado de sol Pesa cheia de novinho E pra onde tem putaria Veio a noite viradia Carro lotado de sol Curtindo e guio e lulinha E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem putaria Veio a noite viradia Carro lotado de sol Vicente de calcinha Vicente de calcinha Vicente de floresta E qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem putaria Veio a noite viradia Carro lotado de sol Mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria Veio a noite viradia Veio a noite viradia Carro lotado de sol Corte de guio e lulinha E pra onde tem putaria Veio a noite viradia Carro lotado de sol E mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria Veio a noite viradia Carro lotado de sol Corte de guio e lulinha Carro lotado de sol Humor Alô bagaço Ferrandes Vaqueiro velho Pra você escutar aí Viu Ouvida de gala Vaquejada vira Hehehe Alô vinho aqui Vídeos musicais O meu erro fui pensar demais Amar alguém Você não é capaz Agora eu cansei De correr atrás Eu tanto fiz E você tanto faz Para a superação não amar Eu tô ligado nessa sua fama Não mistura amor Quando o assunto é calmo Fica sabendo que você não vai ficar E seu jogo eu também sei jogar Se tu tá beijando Eu também vou beijar Baby eu vou te esquecer Eu não traí tu vai ver Tu se acha foda Eu queimoto pra foder Baby eu vou te esquecer Anota aí tu vai ver Tu se acha foda Eu queimoto pra foder Baby, eu vou te esquecer, anota aí tu vai ver Tu se acha foda, eu queimoto pra foder Baby, eu vou te esquecer, anota aí tu vai ver Tu se acha foda, eu queimoto pra foder Alô, velho, downloads, ali os CDs, aquele abraço Alô, fara, almoço, outro bar em reggae, danção é Vai, Lulinho O meu erro foi pensar demais Amar alguém você não é capaz Agora eu cansei de correr atrás Eu tanto fiz e você tanto faz Pra superação não amar, eu tô ligado nessa sua fama Não mistura, amor, quando o assunto é calma Fica sabendo que você não vai ficar Quem só jogou também sem jogar Se tu tá beijando, eu também vou beijar Baby, eu vou te esquecer, anota aí tu vai ver Tu se acha foda, eu queimoto pra foder Baby, eu vou te esquecer, anota aí tu vai ver Tu se acha foda, eu queimoto pra foder A ficha desse foda, Joãozinho, eu só falei Segue o Ilulinha Você tá bebendo, tentou de esquina aqui para que haja dose Pra quem já quebrou a cara Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo pra nada, em troca levou o troco Amou por dois e sofreu em dor Mas você não merece sofrer de dor Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser cobaia nesse beijo aí que não é meu Tô pra fazer raiva, mostra pra esse beijo aí que não é meu Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser cobaia nesse beijo aí que não é meu Tô pra fazer raiva, mostra pra esse beijo aí que não é meu Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo pra nada, em troca levou o troco Amou por dois e sofreu em dor Mas você não merece sofrer de dor Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser cobaia nesse beijo aí que não é meu Tô pra fazer raiva, mostra pra esse beijo aí que não é meu Tô pra fazer raiva, mostra pra esse beijo aí que não é meu Pra quem também se apaixona e fala de amor Respondei a ele ou não? Respondei a ele na hora, disse bem assim, hein Doide mulher e ladrão, e lhe expliquei ainda mais a razão, o que foi? Doide não tem consciência, ladrão não tem paciência E mulher não tem coração Te dei amor, te dei carinho, como ninguém nunca te deu Foi teu amor, foi teu benzinho, pena que você não foi o meu Não foi o meu porque perdi, perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim, deixando triste o meu viver Alguém tirou você de mim, deixando triste o meu viver Viver sozinho sem ter o amor, sobrevivendo da ilusão Alimentando as esperanças e acabar o coração Um coração que bate forte, quando sentindo seu calor Desesperado, acelerado, por ter perdido seu amor Desesperado, acelerado, por ter perdido seu amor Só depois de muito tempo, eu consegui te esquecer E tirei de dentro de mim, tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu, de pouco a pouco vem sabendo E nesse jogo do amor, não fui eu quem saí e perdeu E nesse jogo do amor, não fui eu quem saí e perdeu Te dei amor, te dei carinho Como ninguém nunca te deu Foi teu amor, foi teu vizinho Pena que você não foi o meu Não fui eu quem perdi Perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim, deixando triste o meu viver E vem sozinho sem ter amor E vem sozinho sem ter amor, sobrevivendo da ilusão Alimentando as esperanças e acalmar o coração Coração que bate forte, quando sentir o seu calor Desesperado, acelerado, por ter perdido seu amor Desesperado, acelerado, por ter perdido seu amor Só depois de muito tempo, eu consegui te esquecer E tirei de dentro de mim, tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu, de pouco a pouco vem sabendo Que nesse jogo do amor, não fui eu quem saí e perdeu Que nesse jogo do amor, não fui eu quem saí e perdeu Eita voz e o amor da gota serena Se é pra recordar a nova queijada Escutando Igui, Lulinha O caçador, o vaqueiro, o nome do meu sergipo O vaqueiro, o Zé Batista O vaqueiro, Ninho Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse mar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários começos sem plantir Então quem souber de alguém, ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Pra quem foi marcado tem o cupom pra beber liberado Já são quatro horas da manhã e eu aqui Desse mar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários com o mesmo semblante Então quem souber de alguém, ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Pra quem foi marcado tem o cupom pra beber liberado Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Quem nunca sofreu por alguém, quem nunca ligou pra ex Depois que você chegou, meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Eu acho que esse amor não vai se acabar Eu acho que esse amor Eu acho que esse amor não vai se acabar Eu acho que esse amor não vai se acabar Vem ver o resto dessa vida contigo Vem ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar, mulher O nosso sonho de amor O nosso sonho de amor O nosso sonho de amor infinito O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar Eu vou estar aqui O nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti E ó meu amor E ó meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar E ó meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Vem ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Toda sexta é assim, hein Lulinho? Toda sexta é assim, hein Lulinho? Eu falo que não vou beber, mas não tem jeito não Conta essa história aí, vai Toda sexta é assim Falo que não vou beber, mas vem pensando em você Não superei nosso fim Você ainda existe em mim E não adianta sair Se você não sai da minha vida Se você não sai da minha vida Não adianta insistir Não adianta sair Se no final sempre acaba em recaída Se você não sai da minha vida Não adianta insistir Se no final sempre acaba em recaída Volta Sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Sei que você não existe sem eu Se você é seguindo Lulinho E gostar um em outro, viu, velho? Você é mais uma, você é mais uma Sem você tá foda Ô, musicã Meu compadre João Lucas Música e show Tamo junto misturado, meu Volta, mulher ruim Coração, nem ouvi o que eu falei Prometi não amar ninguém, falhei A culpa é do sorriso lindo, do cabelo grande, curva o violão Malvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo Será que é amor? Galega dos beijinhos de velho Me derrubou do cavalo, na cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Galega dos beijinhos de velho Me derrubou do cavalo, na cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto A culpa é do sorriso lindo, do cabelo grande, curva o violão Malvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo Será que é amor? Galega dos beijinhos de velho Me derrubou do cavalo, na cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto A gente acorda cedo, tá sempre atrasado E às vezes esquece de agradecer Pelo ar que respira, pela sua família E tudo que realmente importa Por que você não liga Pra que ela pensou e fala eu te amo Uma hora a gente aprende que pra ser feliz nem precisa de tanto E do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um cantinho pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro E quem começou comigo não me acompanhar Do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um cantinho pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar Peguei um erro minha A gente acorda cedo, tá sempre atrasado E às vezes esquece de agradecer Pelo ar que respira, pela sua família E tudo que realmente importa Por que você não liga Pra que ela pensou e fala eu te amo Uma hora a gente aprende Que pra ser feliz não precisa de tanto Do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um cantinho pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar E do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um cantinho pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar Se quem começou comigo não me acompanhar E cada ideia de São Francisco é o meu lugar A lua com certeza está de prova Nas noites vem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar E se a lua soubesse falar Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Vem luar, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua com certeza está de prova Nas noites declaram que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer Olha que a lua com certeza está de prova Nas noites declaram que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua de lua! Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Chorando, chorando, chorando Chorando, chorando Agarrado, chorando, chorando Morena, serena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair no cavalo Eu senti amor Eu senti amor Sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Alô, Javadinho Guedes Alô, Tutute Alô, compadre do Estrela Pensa a moda boa Alô, Javadinho Guedes Eu queria ser Se lhe do trem Pra viver em seu amor Quentou na vaquejada Você não era assim Aquela fivela Pra passar a noite toda Agarrada Moreira, sereira da cor Pecado me deixou no chão Sem cair no cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Na calmaria ou loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer E não é só prazer Oh, 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 oh Eu é só prazer Oh, o Adam Eu tô cuidado desse teu sorriso Nas curvas do seu corpo eu ando perdido Enfeitiçado do teu beijo ao ponto de perder o sucesso Eu nem imaginava aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí, seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje e gruda Como é que fica a minha postura E aí, seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje e gruda Como é que fica a minha postura Eu tô cuidado desse teu sorriso Nas curvas do seu corpo eu ando perdido Enfeitiçado do teu beijo ao ponto de perder o sossego Eu nem imaginava aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí, seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje e gruda Como é que fica a minha postura E aí, seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje e gruda Como é que fica a minha postura Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da avó e da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Alô, 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 atenda o telefone, bebê Alô, alô, é só o lovezinho que eu quero por você Alô, alô, atenda o telefone, bebê Alô, alô, é só o lovezinho que eu quero por você Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Vem me acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só o lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só o lovezinho que eu quero com você Só o lovezinho que eu quero com você Atende logo, mulher ruim Atende, mulher Aline Music, o estúdio do sucesso Quer chorar? Nem vou dar uma melada É, é Minha tene, mulher Tende, mulher A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vou construir um endefenso bem no meio do deserto Pra ver se chego perto de ter tua atenção Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção Eu tô pintando a tua cara em cada rosto por esse universo Pra te fazer tapete em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho que mesmo eu tô ficando cego Pode me chamar de louco, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar Eu te abracei, sem te tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar Eu te abracei, sem te tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Eu tô pintando a tua cara em cada rosto por esse universo Pra te fazer tapete em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho que mesmo eu tô ficando cego Pode me chamar de louco, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar Eu te abracei, sem te tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar Eu te abracei, sem te tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Eu construí um edifício bem no meio do meu pé Hoje eu saí pra parar de chorar E deixar outra boca pisar Eu já entendi, não adianta esperar Nesse quarto escuro, é claro que ninguém vai me achar Bom, mas que no começo é desconfortável Gostar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, a boca, fumação alto Cair em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade, picação, dois trem que sai suando Enquanto isso eu vou tentando, tentando E se for preciso, eu vou suar o oceano E nem que eu diz idade, mas não mais só na saudade Cair em qualquer corpo que cai no meu quarto Gostar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, a boca, fumação alto Cair em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois, três que sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar o oceano É que a desidade vai não mais sobrar saudade desse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade e pinga são dois, três que sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar o oceano E nem que eu desidrate mais ou mais sobrar saudade desse ser humano E se for preciso eu vou suar o oceano E se for preciso eu vou suar oceano